Estou morando muito a nova vez masculina da manhã e saiu isso. E agora eu vou jogar uma quimbra que tem tudo a ver com o rock. O jogo para a chuca está aqui na descrição. É um jogo de corrida, mas tem várias músicas de rock. Eu acho que os rugelos que pinotam os carros, literalmente. É um rugelos que vai estar com a quimbra. Mas estou falando da história do jogo. Eu acho que os rugelos que são os pinotos. Então vamos para a quimbra. Como eu demorei muito o vídeo, o jogo tem muito canso de esperar. A hipótese já espera. Enquanto isso, fufem dois pontões quebram abertas para chocar o jogo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora melhorou. Vamos lá. Vamos lá. Vou pegar esse carro. Desculpa pela demorada que me tem porque... Lute porque está velho. Eu não estou acordando quase nada. Eu lembro que quando eu jogava na minha infância de jogo, era difícil por causa dos obstáculos e das armadilhas. E por que eu senti isso também? Esse parulho de cafalho de pau. É emocionante. É até na linha pura. Tu enquadro no carro. Na minha infância, esse era um dos meus chocos favoritos. É até hoje. Mas eu não choco muito. Se você faz cafalho de pau na corrida, comenta aí embaixo nos comentários. Fumaça! Não consegui passar esse... Estou na liderança. Segue o líder. Quem vai vencer? Quem vai vencer essa corrida? A decisão... Primeiro lugar... Eu sou o rei do cafalho de pau. Eu sou o rei do cafalho de pau. Ninguém me fez. Esse vai ser o título da câmera. O rei do cafalho de pau. Eu quero ver. Fez. 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 Nozco. Você está falando nozco. É a primeira fase. Mas... Eu fezzi. O suco é difícil. O cu no tipo que trafando. Mas... Eu consegui. Eu vou aproveitar que a batera da câmera está quase acabando. Enquanto... Ela... A ficha aqui está acabando eu para quem me tem. Enquanto isso, eu fujo o canto. Ninguém me segura. eu acho que eu falei certo demais como assim? tu cortou no carro e eu pulei para o primeiro no carro sou muito bom ca tchau ah não o secreto não é parar no meio da pista senão você fica no último no carro tudo isso cortou o rita é assim Vamos lá. E também eu estou segurando no acelerador, não estou tirando ele para nada, por isso que eu estou em primeiro no carro. Parece que eu não tenho freio. Eu caí em de novo. Meu dedo está quase doendo de tanto aperta o... ...o acelerador. Eu não vou trocar de carro porque duas vezes eu já ganhei. Então eu vou partir para a próxima coisa. Esse percurso é difícil. Esse circuito, quer dizer, é difícil. É difícil porque tem contramão. Eu nunca passei dessa fase. Será que hoje eu vou quebrar o jejum? Antes da quem me crie a capa? Será que será? Eu não vou. Eu não vou me preocupar em ficar para o último lugar nesse circuito. Porque esse circuito eu já fiquei complicado. Já fiquei muito embaçado esse circuito. O circuito e o percurso é a mesma coisa? Não sei. Esse vai ser o último percurso meu. Porque é. Já duveto que esse choco vai ficar complicado. Mas difícil. Se eu passo até essa fase. Mas tem o tempo suficiente para vocês se divertir. Para vocês se entreter comigo. Isso que importa. Então para perceber como que joga o choco. Que é o mais importante da quem me crie. Tô nem aí. Se eu for perto ou não. Para esse carrinho. Tipa, tipa, tipa. Um parado do lado. Quase para dentro. Quem vai fazer essa corrida, mano? Quem? Eu acho que eu venho de novo. Eu acho que eu venho de novo. Três corridas simultâneas. Três corridas simultâneas. Simultâneas não. Três corridas consecutivas. Eu fiz elas. Por isso que eu ganhei. Três corridas consecutivas. Não é para ninguém. Se gostou. Se gostou. Se inscreve. Deixa o like. Ativa o sino. Até o próximo vídeo. E... Pai. Mãe. Tchau. Dialog também. Tchau.